Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, três. 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 Não vou parar Não vou parar Não vou Não vou Eu estou prontinho É reggae Não vou parar Não vou parar A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Nas areias claras do Chantai Eu mais pense então Na solidão do Sahara Então princesa Dê-me Sua mão Me encoste a cabeça no meu colo E me entregue os seus problemas Me descanse os seus problemas Me encoste a cabeça no meu colo Me encoste a cabeça no meu colo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas sinta nos meus olhos a lua cheia que vai ao oriente E os momentos que tenho para nós dois Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL E agora vai de novo! Cooper Boy também é bosta nova! E agora vai de novo! E agora vai de novo! Olha a o chico! Agora vai de novo! E agora vai de novo! E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL